Na fita Hoje estamos 11, dava para ir a mão Tás todo fedrado ai Diz que treina ENT faz ai 50 flexões Mano mais 50 aula mano Nah mano ele merece Oh ele merece 50 flexões mano Foda-se 100 paus mano Mas você, oh, esperem Tá lá o Oliveira Tá lá o Oliveira Então bora, posso bater? Uma pinha Um sim Pode, pode, pode Mano o gajo dropa mais 50 50 só quando bater os 10k de likes Que tal a duvidar Isso ai é 50 só quando bater os 10k de likes 50 só quando bater os 10k de likes 50 só quando bater os 50 de likes 50 só quando bater os 50 de likes Como assim, como assim, como assim Vais bater os 10 mil likes Olha coisa leve Será que eu consigo mano? Diga ai no chat Sim ou não? Sim ou não? Acho que consigo mano, acho que consigo bater uma 50 aula É pochão boy Vou deixar assim, tudo torto e o caralho Mas se foda, bora Bora, bora, vou bater assim Sim sim, vou bater assim, bora Estão-me a ver assim então né? Estão-me, é ele está-me a ver já Ó Oliveira, acho que ele não vai conseguir Não sei Já vai em quantas E vai, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte Vinte, vinte 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 Ó Oliveira, trinta é fácil mano Ful